A roda do ônibus O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O passageiro sobe e desce pela cidade O neném faz ué, 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 ué Ué, 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 ué O neném faz ué, 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 ué Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade A buzina faz pi-pi-pi-pi Pi-pi-pi, pi-pi-pi A buzina faz pi-pi-pi-pi Pela cidade Pela cidade Pela cidade A buzina faz pi-pi-pi-pi